Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim por aqui. Graças a Deus está tudo ótimo iniciando mais um vídeo para o nosso canal para servir de inspiração e de motivação para você cuidar da sua casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscrevam. Vem fazer parte da nossa família através das redes sociais. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. O vídeo de hoje vai ser praticamente todo aqui na cozinha, gente. Olha isso. Sabe aquela sensação que você tem de que não está perfeito? Não está do jeitinho que você quer? Pois é, gente. É assim que eu estou me sentindo aqui na cozinha. Eu tentei aqui maquinar, estou pensando em algumas coisas, fazer uma mudança aqui de novo, né, gente? Porque já compartilhei aí recentemente no canal que eu fiz uma mudança, só que não ficou perfeito. Gente, eu gosto das coisas perfeitas, principalmente relacionado aqui à casa. Eu sei que é impossível, né? Está assim 100% perfeito, né, gente? Mas nós temos que estar em um lugar onde a gente sente agradável, né? Onde a gente gosta de tudo. Eu vou virar o que é o celular pra mim poder estar falando pra vocês o que é que eu estou pensando em fazer. E eu acho, gente, que vai ficar melhor. E se não ficar, eu penso uma outra maneira, né? E assim a gente vai indo. Se você estiver chegando neste canal através deste vídeo, esta daqui, gente, é a minha cozinha. Tá uma baguncinha porque, gente, ainda estamos no período da manhã. Acabei de tomar o café da manhã e já quero fazer aqui essa pequena mudança antes do almoço. Tá vendo? Este lado e este lado. O que é que acontece, gente? Tá vendo aqui? Ó, já procurei o pezinho pra esse fogão pra poder estar levantando. Não encontrei porque esse pé desse armário aqui, esse armário, eu ganhei, né? Pra poder estar fazendo divulgação lá no Instagram. Só que ele, gente, tem um pé muito alto, mas muito alto mesmo. E o pé desse tamanho que eu encontrei não adapta aqui, né? Não tem o mesmo encaixe. Então, não consegui encontrar um pé que levantasse aqui um pouco o fogão. Eu tinha até feito, gente, ali, coloquei umas madeirinhas, mas ficou feio. Então, eu tirei e está assim, ó. Tá vendo? Então, pra mim, está estranho. E aqui também em relação ao espaço. O que é que eu pensei? Esse balcão aqui, ele é menor, né? Ele é mais baixo, ele tem exatamente o mesmo pezinho do fogão. Ele é mais estreito e também é mais baixo. Que é que eu pensei em trocar, né? Colocar aquele aqui, porque ele vai ser mais baixo, só que ele vai ser mais estreito, gente. Ele vai pegar aqui, ó. Então, ele vai dar, né, uma entrada pra dentro. Aí, eu pensei em pegar esse armário e colocar ali, pegar a geladeira e colocar ali. Por quê? O armário também é mais estreito. Então, os dois mais estreitos, eu consigo chegar a mesa um pouquinho pra lá e arredar a mesa um pouquinho pra cá. Por quê, gente? Aqui fica alguns utensílios, sabe? De mesa posta, suplágio, o americano, os copos da Catarina que eu vou trocar de lugar. Então, aqui fica coisas que praticamente só eu mexo, né? Ali também, esse armário é só eu que mexo. Então, esse lado, como vai ficar coisas só eu que mexo, então, eu posso chegar a mesa um pouquinho pra cá. Então, vai abrir mais espaço aqui. Eu pensei nisso, né? Em fazer essa troca pra gente ter mais espaço aqui. E o meu fogão ficar rente, né? Ali é o balcão e não ficar estranho do jeito que tá. Eu acho que vai ficar melhor, né? Vamos ver. Vou fazer aqui. E se não der certo, né, gente? Paciência e vamos pensar em outra... Em outra... Outro jeito, né? E olhando daqui, tá vendo? Tá uma baguncinha ali. Mas eu vou tirar agora, né? Porque também tá na hora de limpar e organizar a cozinha após o almoço. Só que eu vou fazer uma pequena bagunça aqui, né? Pra me tentar ajeitar as coisas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lavar as vasilhas, né? E vou dar uma limpada aqui no fogão. Isso aqui também é tudo pra poder tá lavando. Tá vendo que eu fiz pipoca ontem à noite. Então, eu vou dar uma limpada bem rápida, porque é ruim, né? Mexer com as coisas e ter sujeira no meio. Vasilha suja, fogão engordurado, né? Então, eu prefiro tá fazendo aqui a limpeza bem rápido primeiro. Aqui, em questão de limpeza, está ok, né? Pra mim poder tá começando. Gente, olha esse fogão. Eu passei apenas uma bucha e um pano por cima. Ele fica limpinho. A parte boa do cooktop é essa daqui, gente. Ele é muito fácil de limpar. Muito fácil de manter assim limpinho, ó. Essa parte aqui e a trempe de inox, gente, eu custo arear. Porque como é um inox fosco, então ele não empreteia, né? Com facilidade e passa... Eu passo, gente, até um mês sem arear essa parte. Olha como que fica. Esse daqui, ele é da Fischer, muito fácil de limpar. Eu, particularmente, eu prefiro os fogões tradicionais. Principalmente aqueles que é todo de inox. Igual o que eu tinha, né, gente? Hoje, eu me arrependo amargamente de ter trocado o meu fogão. Esse daqui eu morro de medo de colocar uma panela grande e encher, né? Colocar peso nele. Eu tenho muito medo, gente, muito medo mesmo. Então, eu preferia o meu fogão. A parte boa é que ele limpa, ó, em questão de minutos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto